salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui no mini game zinho do gta rp zinho do gtr p né aquele mini game zinho de sumô famoso bate bate aí de veículos de qualidade tá pai de qualidade se liga sumou 16 players vamos lá o lançar logo a porchezeira pra mim meu cachorreira vamos lá e já chegou mais gente aqui em ai meu deus vou errar quase ó já vai um de vez aqui ó a não 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 pá pelo amor de deus cara acabei de começar os cara me matou fácil assim putz aí é foda em cara que merda em tá de sacanagem e aí e aí e aí e aí e aí e aí Mais um de F Ó, os dois aqui tá tretando Esse aqui é massa Acelera, meu cachoeira Ixi, morreu sozinho, ó lá Viajou Cadê? Quem mais tá tretando? Eita Que isso Quase Ih, 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 caiu sozinho Quase morreu ali Rapaziada, eu sou noob Mesmo no jogo, tá? Os caras aqui é bem Mais experiente Olha o outro carro da polícia azul Verde, sei lá Só tem três jogadores Vivos, hein? Esses dois Tretando e esse que tá mais pra longe Aqui, ó Ih, será que a Porsche Vai se safar dessa? Se safou Ih, caiu Na plataforma, tá suave Porque eu na plataforma Tá suave Ué, trocou de carro ele Ué, Fih, você vai tretar não? Trocou de carro Não vai tretar não, louco Acelera, acelera Nossa, já pensou ele acerta? Ó Na plataforma Ó, tem uns caras que é cagado, velho Ih, foi de F Tem nem como Teve nem como, mano Agora só restou os dois Agora é treta Ixi Certinho Ah Cagado Esse foi cagado Esse foi cagado Bom, mais uma Que são três, né? Fomos uma até agora Agora vamos tentar ficar vivo, né, cara? Ou a gente treta Ou a gente esconde Eu quero tretar Pra me aprender a tretar Entendeu? Vamos lá Ó, já teve um que veio atrás de mim, cara Saiu Cara, ninguém é atrás de mim, não Louco Deixa eu sair dali Se não dá ruim pra mim ainda, né? Deixa eu subir aqui Ai Caralho Caralho Quase que o cara me mata aqui, mano Ó, uma treta Ih, não caiu Ó, uma treta ali embaixo Que é isso, cara? Ah, qual foi, cara? Deixou fora dessa Ai, cara Vou morrer Vou morrer Vou morrer Puta que pariu Que sacanagem, mano Tá de sacanagem Ah, mentira Cara, eu não sei soltar nitro não, mano Como que solta nitro? Putz, cara Quero soltar nitro Como que solta? Tem que aprender Olha os caralho? Olha só, mano Olha só, mano Os caras não tem nem medo de cair da plataforma Os caras já é ninja já O dia inteiro nisso, quando assim O tamanho do tamanho dessa camionete Essa é grande Ixi Ixi Vai cair, vai cair Vai cair Caiu Não tem jeito Não tem jeito Cê é louco, Jacob Mais uma, né? Mais uma Pra fechar as três Essa outra tem que dar bom Olha o carrinho que me deram Esse eu vou ter que trocar Impossível ficar com esse aqui Impossível ficar com esse aqui Ah, me deram um táxi, mano Tá de sacanagem Ah, voltou um jeito atrás de mim Tá louco? Ah, caí sozinho Putz, cara Que merda, hein? Caraca Fiquei nervoso Tinha muita gente atrás de mim, cara Quero ver a treta desses dois aqui, ó Vacila, hein? Eita Eita Tá maluco? Ixi Ah, vê, quase caiu Cara, como que esses caras não caem, mano? Eu qualquer vacilo eu caio, véi Qualquer vacilo eu caio Os caras não caem De jeito nenhum Olha lá Que isso, irmão? Passou reto Nem isso Eu já teria passado reto faz hora Ó, lá vem ele na tora, ó Ué Caiu sozinho também Caraca, só tem três Só três Ah, o outro tá correndo Tá chegando a moto Ué, o cara Que merda Que merda, véi Isso é O outro ficou parado Ué Vou ficar nessa até quando? Vou ficar nessa até quando? Aí E a motinha tá atrás Ixi Rapaz, esse outro é pesado, hein? Rapaz, porque eles batem Parece que o carro é pesadão Na hora que eu bato Parece que o meu carro Nem faz nem cosca, mano Putz, é foda, hein? Ué Vai, meu cachoeira Acelera Hum, agora eles vão ter que entrar naquele círculo lá, ó É lá naquele círculo Só tem os dois, só Pô, vou explodir antes pelo jeito aí, né? Ixi Do carro maior ganhou Vamos mais uma Vamos mais uma Vamos mais uma Vamos escolher aqui Não sei Vamos lá Vamos embora Outra Mais três Agora esse aqui é de time, mano, ó Caraca, me colocaram no time que menos Que tem menos player É, vamos lá Seu time é amarelo Vambora De time De time é legal, rapaziada Ó, um parado aqui, ó Cara parado Eu tô com dificuldade pra derrubar ele, ó Ó o vermelho aí na frente Sair da cor Desse vermelho aí, né? Ai, ai, ai Nossa Uhul 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 Cadê meu time? Aí o outro amarelo na frente, né? Isso Temo que ficar junto Ai, caí Mentira Cara, eu bati no cara do meu time, véi Eu bati no cara do meu time, vocês acreditam? Puts Derrubei o cara do meu time Que merda, hein? Caraca Eu acho que eu derrubei o cara do meu time Tem um do vermelho que fica parado, ó Ele eu vou derrubar fácil Deixa eu vazar que eu não quero treta Ah, vê Que isso, cara? Tá maluco? Ainda tem dois no meu time, vivo Cadê? Cadê o do meu time, rapá? O verde? Aqui O amarelo Amarelo é meu time Olha os dois aí, ó Bora, 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 bora Ave, 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 cê é louco Ah, o amarelo foi de F Putz, tem três do verde ainda, mano Que loucura Três do verde ainda Caraca, é os três do verde, ó Olha os caras, véi Uhul Olha o outro Foi um carro monstro, véi Ó, o de vermelho vazou, fi O carro dele tá indo pro ralo já Ué Vixe Maria Bateram Vamos bater, vamos bater Que isso, cara? Os dois? Os dois morreram, cara Que isso, irmão? Os dois morreram Putz Tá maluco? A última, né? Vai ser a terceira Vamos lá Ah, esse cara sempre vem atrás de mim, cara Cara Cara, toda hora esse cara vem atrás de mim, doido Ah, meu parceiro Foi de F Ai, meu Deus Deixa eu sair daqui Senão vai dar ruim pra mim Ai, meu Deus Putz, cara Como que treta com os caras desse, mano? Ih, meu time Meu time deu pra nada dessa vez Meu time deu pra nada Ô, louco Ô, louco Ih, bateu Ih, bateu Nossa, rampou, mano Esse sabe Ixi Agora treta Ah, o carro é muito baixo Esse vai de F Esse vai de F Esse vai de F Tem cinco 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 vive três equipes Rapaz, que treta Treta, treta doida Doida, hein? Ó, treta Cadê o outro pra ajudar o parceiro dele aqui? Tá parado Ih, o cara lançou um guincho, mano Olha o cara tretando sozinho, velho Agora tem que entrar no círculo Olha o outro Caiu sozinho, velho Ai, pegou Ixi Que isso Vai acabar o tempo Vai acabar o tempo Ixi Um já foi Só mais um Só mais um Ai Que isso Que partida de maluco, irmão Que partida de maluco Rapaziada É o seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui Vou pedir pra vocês deixarem o like Se inscrever no canal E compartilhar pra aqueles amigos Seu que curte o videozinho de minigame É nóis Tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri